Prefeitura de Aparecida está realizando um feirão com 500 vagas de emprego. Jaqueline Mendonça está lá para saber quais as oportunidades. Jaque, eu quero saber em quais áreas, hein? Tem para todo mundo? Pois é, eu falei para você que para me acordar cedo tem que ser para trazer notícias boas. Eu continuo nessa vibe de notícias boas. São 500 vagas, está entendendo? 500 vagas. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador, no Garavello Shopping Center, aqui em Aparecida de Goiânia. E hoje das 9h às 3h da tarde são 500 vagas. Já tem gente aqui, mas aí você que está em casa, está tomando banho, toma um cafezinho, corre para cá, pega um carro de aplicativo, um ônibus, pega uma carona, mas não deixe de participar. Vem com o filho mesmo, né? Mas não deixe aí de perder essa oportunidade. Eu já quero saber, qual que é o seu nome? Edilaine. Edilaine, você está procurando vaga para qual emprego? Para qual tipo de emprego? O Saliar de Produção. É, você está há quanto tempo desempregada? Tem cinco meses já. Cinco meses, então você sempre trabalhou? Sempre, graças a Deus. E aí hoje, imagina um feirão desse? Pois é, uma oportunidade, né? Tem que aproveitar. Você está preenchendo aí uns dados? Dados e a experiência de tudo. Você tem experiência com o quê? Com o Saliar de Produção. E aí? Legal, então sucesso para você aí. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Saí daqui empregada? Com certeza. Ó, isso aí, a melhor coisa, gente, é trabalhar. Pode comprar as coisinhas parceladas, né? Os bujingangas da China, umas coisas lá da 44. Você parcela no cartão, menino. Mas tem que ter emprego para isso. Mal está esperando para poder gastar o dinheiro, eu sei, não está? Sim, eu estou. Você está desempregada há quanto tempo? É, meu primeiro emprego. Ah, você é menininha ainda. Você está com quantos anos? Estou com 18. 18. E vem cá, nunca trabalhou? Não. Mas você especializou nesse tempo? Eu já fiz cursos para especialização. Você quer trabalhar com o quê? Com a área administrativa. Com a área administrativa. Está pronta para isso? Estou pronta para isso. Tem disponibilidade de tempo, horário? Sim, com certeza. Se tiver que pegar dois ônibus, está de boa? Eu pego. Sim mesmo. Sucesso para você aí, viu? Ó, então corre, gente. É o momento, é a hora, é agora. E aqui está o Jefferson Ferreira, que é o secretário de trabalho aqui de Aparecida de Goiânia. Ele fica todo feliz porque hoje é o dia de mudar a vida de muita gente, né? Já quero saber. Porque às nove começa, o que a pessoa tem que trazer? Bom dia para você. Bom dia. Prazer estar falando com você mais uma vez. Essa é uma ação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, junto com a Secretaria de Trabalho. Semanalmente, nós divulgamos centenas de oportunidades de trabalho. Dessa vez, não é diferente. Essa ação visa trazer, especialmente, as empresas para dentro desse tipo de trabalho. Elas vão estar aqui fazendo todo o processo seletivo. E essas pessoas que aqui estiverem e se enquadrar dentro do perfil que a vaga exige, já vai poder sair daqui já com a vaga de emprego garantida. E vem cá, eu quero saber quais são as vagas, né? Quais são as vagas, assim, quais são as áreas de trabalho? Porque tem muita gente, eu vi que tem para motorista, tem auxiliar de produção, mas a gente quer saber de você. Quais são as vagas? O pessoal de casa já não perdeu a viagem. Olha só, nós temos hoje 30 vagas para estagiários, primeiro emprego. Aquelas pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, 16, 17, 18 anos, que ainda estejam num período escolar. No contraturno, nós temos aqui algumas vagas. Temos auxiliar de produção, auxiliar de administrativo, motoristas, enfim. São vários segmentos, né? E essas vagas são divulgadas também no nosso portal, que é trabalho.aparecida.go.gov.br. Essas vagas são atualizadas diariamente. Lá também nós demos algumas dicas, alguns vídeos de como se portar diante de uma entrevista de emprego, como construir um currículo atraente. Isso tudo para facilitar e auxiliar aqui os nossos munícipes a ingressar no mercado de trabalho. Essas vagas são para Aparecida de Goiânia? São para Aparecida de Goiânia. Muitas empresas, inclusive da região metropolitana, têm nos procurado, interessado nessa metodologia de trabalho que nós estamos adotando aqui em Aparecida. Idade, faixa de idade, tem? Não, não tem faixa de idade, faixa etária de idade. E, inclusive, as empresas estão dando oportunidade para aquelas pessoas que ainda não têm experiência, que não têm nenhum tipo de qualificação. Então, espera aí, isso é bom. Então, não precisa ter experiência? Não, não precisa ter experiência. As empresas estão dando a oportunidade para aquelas pessoas que realmente queiram ingressar no mercado de trabalho e aí conseguir uma nova profissão, é claro. Ô, Jefferson, a gente está falando de emprego. É uma área que as pessoas necessitam muito. E eu preciso saber, o ano passado, quantas pessoas conseguiram emprego através do feirão? Olha só, o ano passado nós fizemos diversas ações iguais a essas. Nós descentralizamos todos os nossos trabalhos e levamos essas oportunidades aos quatro cantos do nosso município, tornando, então, acessível, visível para que a população possa ingressar no mercado de trabalho. Foram contabilizados mais de 15 mil atendimentos, mais de 17 mil cartas encaminhadas e quase 3 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho através dessas nossas ações. Repete o site onde a pessoa pode olhar com calma e ver as vagas disponíveis. É trabalho.aparecida.go.gov.br. Nós também temos o nosso WhatsApp, que lá nós temos uma equipe toda preparada que pode tirar todas as suas dúvidas, que é o 9194-3491. 9194-3491. Ó, tá aí na tela pra você. Vou falar mais com o povo aqui, eu quero saber como é que está a expectativa. Qual que é a sua expectativa pra hoje, minha querida? Saí daqui e empregada já. É, né? Você tem experiência? Tenho sim. Você quer trabalhar com o quê? Operador de máquina ou auxiliar de produção. Ah, isso é uma vaga, é uma área que precisa muito de trabalhador, né? Isso. E você tá pronta? Tô. E você, primeiro emprego? Sim. Tem experiência? Nunca vendeu nada? Hum, hum. Mas você tá pronta pra aprender? Tô, tô aqui pra aprender. Tá com quantos anos? 16. Então, no caso, seria a menor aprendiz, estagiária? É isso. Tá prontíssima? Que vim, tô indo. O mercado de trabalho é seu? É. Sucesso pra você, como é que é o seu nome? Júlia. Vai arrasar? Sim. Parece ser eu quando tinha essa idade, ficar com a caçada de emprego lá na prefeitura de Rubiá Taba, viu, Manoela?